Muito bom cara, agora eu tô gostando aí, pitbull, isso aí, isso, tá com a base sinistra agora, jogando on, tá muito bom, e esse tá baixo, pô, perfeito, 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 muito bom, muito bom, caraca, muito bom, excelente, excelente, tá bom, sempre batendo embaixo, sempre batendo embaixo e subindo, tá muito bom. Boa, pode começar em cima, bater embaixo e voltar pra cima, boa, isso aí, isso aí, muito bom, muito bom.